Mas aos 16 anos de idade, crescendo na igreja, eu peguei tudo o que eu tinha de herança e fugi da casa dos meus pais. E fui morar sozinho numa cidade do interior do Paraná. E quando chegou lá com 16 anos de idade eu me tornei um alcoólatra. Eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era uma mãe. Que conhecia um texto na palavra de Deus que diz, a oração de um justo pode muito em seu efeito. E minha mãe colocava o joelho no chão e dizia, Deus eu não sei onde está o Davizinho. Mas o Senhor sabe, cuida dele pra mim porque ele é teu. Talvez o teu filho esteja longe de você mãe e pai. Talvez seja o teu pai que saiu de casa. A Bíblia diz que a tua oração tem poder. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu bêbado porque eu bebia muito. Eu tomava glicose duas vezes por semana de tanto que eu bebia. Filho de pastor. E um dia eu estava deitado numa calçada. Dormindo. Passa uma mulher por mim. Umas cinco horas da manhã. Essas mulheres de oração. E ela passa por mim e volta. E ela volta e começa a falar bem alto assim. Ei, pastor. Fica de pé. Eu olhei pra ela e disse, a senhora bebeu algo pior do que eu. A sua bebida tinha um álcool interior maior do que o meu. Porque eu tenho dezesseis anos e não sou pastor. E hoje estou bêbado. E ela olhava pra mim e dizia, não, você é um pastor. Eu vejo isso em você. Esse chão aí não é o teu lugar. Tem alguém orando por você. Fica de pé, filho. Sabe por que eu amo e não desisto do meu Deus? Porque ele me amou quando eu era o pior dos pecadores. Não são os meus acertos que aumentam o amor dele por mim. E nem os meus erros que diminuem o amor dele por mim. Ele me ama. Ele te ama. Quando o Senhor estendeu a sua mão. Quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Tocam-me, Jesus. Tocam-me, Jesus. Tocam-me, Jesus. Tocam-me, de paz. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Por isso você não pode desistir.